A primeira rodada da Copa dos Clássicos já passou e as primeiras movimentações nos grupos aconteceram. Agora na segunda rodada os times terão um novo desafio. Se prepare torcedor, o primeiro Clássico Rei do Ano está chegando. O Leão do Psy será o mandante no Castelão e contará com a maior torcida do Nordeste em 2019 para receber o seu rival, o Vozão. Em mais um Clássico para parar o estado, neste sábado às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre Fortaleza e Ceará, na segunda rodada da Copa do Nordeste de 2020. A primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020. A primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020. A primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020. A primeira rodada da Copa do Nordeste de 2020.